Vou ensinar vocês a fazer esse molho de pimenta, tá? Eu uso pimenta biquinho e algumas pimenta dedo de moça. A durabilidade é pouca, tá, gente? Porque não tem conservante, não tem nada, tá? Porque como eu uso muito pra fazer carne, né? Eu tempero frango, faço tudo com esse molho aqui. E eles também gostam muito, o Felipe gosta, o Rafael, todos aqui de casa, né? É louco por causa desse molho aqui. Então, eu não faço muito ardido, mas se vocês querem mais pimenta, mais ardido, coloca mais dedo de moça, tá bom? Ó, rendeu tudo isso daqui. E eu também coloco assim, ó, pra deixar pra eles comerem um frasquinho. Esse daqui é pra mim cozinhar, esse daqui vai pro Felipe. Ó, duas bandejas de biquinho. Cada bandeja tem 100 gramas. 200 gramas de pimenta biquinho. Algumas pimentas ficam ao gosto, tá? De dedo de moça. Três tomates, meio pimentão. Alguns dentinhos de alho, cebola. Uma colher de sopa de eritritol. Tempero fica ao gosto, tá? Eu vou colocar alguns temperinhos secos. É, louro, cravo, alecrim, mais pimenta e sal. Sal integral, tá bom? Eu uso esses dois vinagres, tá? De álcool e esse daqui que é temperado. Mas pode usar qualquer um deles, tá bom? E a banha, que eu vou usar pra fritar tudo isso daqui. As pimentas, já lavei. Se vocês gostam mais ardido, vocês colocam mais pimenta dedo de moça, tá? Porque eu não faço muito ardido por causa do sol. Porque eu coloco bastante essas aí na carne, né? Então, ó, já lavei tudo. Agora eu tô colocando no vinagre. Vou deixar uma hora, uma hora e pouco aí de molho. Enquanto eu vou começar a preparar o resto das coisas pra fazer o molho. Aí banha. Eu uso... Aqui tem uma colher de sopa de banha pra fazer o molho de pimenta, tá? Eu não uso azeite, não. Eu prefiro banha. Ó, fritando a cebola. Eu vou pôr os dentinhos de alho. Ó, deu uma murchadinha na cebola. O alho dourou. Então, ela vai entrar com o tomate e o pimentão. Ó. Ó, eu vou pôr as pimentas também. E o estampil. Ó. Depois, ó, ajusto mais o sal. 100 ml de vinagre. Eu vou usar esses vinagres assim, ó, saborizados. Tá? Pode ser aquele de álcool. 200 ml de água. E vou deixar aí cozinhando. Vai ficar uns 15 a 20 minutos aí, tá bom? Depois vou bater no liquidificador e vou voltar no fogo novamente. Olha esse molho. Filipe vai amar, né? Ele gosta desse molho. Filipe, o Rafael, o Daniel. Então, eu sempre tenho esse molhinho aqui pra eles. Ó, deixei cozinhando 15 minutos. Agora, eu vou bater no liquidificador e vou voltar pro fogo. Vou colocar uma colher de sopa de eritritol. Pode pôr xilitol. Tem pessoas que põem mel. Eu não uso mel, né? Então, o meu eritritol mesmo. Olha, gente, como fica o molhinho. Olha, agora eu vou deixar apurar mais alguns minutinhos. Eu coloco banha, tá? Não precisa pôr. Vocês podem pôr um pouquinho de azeite ou não precisa pôr nada. Como aqui, né? Vocês sabem, né? Nós cozinhamos tudo com banho. A minha alimentação é carnívora. Então, a nós coloca banho. Agora eu vou fechar a tampa. Vou deixar uns 7 minutinhos aqui apurando. A banha mesmo é pra dar sabor, tá? Só por isso que eu coloco. Então, quem quiser colocar um azeite aqui. Ó, deixei quase 10 minutos. No fogo, bem baixinho. Prontinho. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. Caso deseje contribuir para o canal, clique no botão Seja Membro. Prontinho.